Música Olá, eu sou Renata, sou militante da Marcha Mundial das Mulheres um dos movimentos que atualmente está construindo o plebiscito popular pela Constituinte um processo importante agora no país que é reconhecer que a gente precisa alterar as regras do jogo para que a gente possa alterar a composição de como está colocado hoje o nosso Congresso Nacional, enfim, nossos deputados e deputadas e senadores eu acho que a sociedade brasileira está exigindo isso, exigindo mais representatividade e aí não só isso, também com essa pauta, a Constituinte já, a gente pretende dialogar com toda uma juventude aí que foi às duas em junho e apontar alguns caminhos e com isso também a gente fortalecer a organização da sociedade como um todo seja jovens, mulheres, então fortalecer os movimentos sociais porque é só nas ruas que a gente acredita que a gente consegue arrancar aí os direitos que há anos e séculos já nos é negado então com isso eu queria convocar toda a população brasileira a se envolver na campanha formar seus comitês, comitês familiares, comitês de bairro, comitês de igreja então todos os comitês de 1 a 7 de setembro eles vão ter essa função de ter sua urna lá para arrecadar seus votos e aí a gente tem um plebiscito vitorioso, com mais de 500 milhões de votos e aí Legenda Adriana Zanotto